Bora pra análise sem spoilers do filme Os Fablements. Esse aqui é o novo filme do Steven Spielberg sobre a infância dele e sobre o amor dele pela arte. É, aqui a gente acompanha ali o pequeno Sammy, né, que é um garoto completamente apaixonado pela arte da cinematografia. E a gente acompanha também ali a família dele e as inspirações todas que ele recebeu dessa família pra se tornar esse grandissíssimo diretor que a gente ama. Bom, e sem segurar a informação aqui, eu já digo pra vocês que esse filme é absolutamente fantástico em vários aspectos, né? Bom, primeiro que a história é extremamente interessante aqui. Os personagens têm densidade, o comportamento deles influi muito, assim, em todo comportamento, em toda vivência dos outros personagens. Então ele é um filme muito completo. Bom, e é um filme que é inspirado na infância do Spielberg, né? Então é um filme extremamente pessoal e a gente sente isso assistindo o filme. A gente realmente tem essa sensação que é um filme muito importante pro Spielberg. E esse filme aqui, ele foi construído de uma maneira bem emocionante, mas também muito leve e muito divertido. Em vários momentos ali, o filme, ele é extremamente real. A gente sente a crueldade do realismo aqui do filme em vários desses momentos, mas ao mesmo tempo a gente sente muito a doçura dos personagens e isso torna o filme muito gostoso de assistir. E o filme tem um bom humor que agrada demais, assim. A gente foi numa sessão de pré-estréia, que nós fomos convidados pela distribuidora, e o cinema inteiro, assim, gargalhava de rir em vários momentos aqui do filme. Realmente, assim, tem momentos memoráveis. É, esse humor, ele realmente parece muito fluido aqui pra história, até porque ele realmente parece que fazia muito parte da vivência da infância do Spielberg. E ele retrata essa infância de maneira muito leve e muito bem morada, então. E um ponto que eu achei, assim, muito mágico de acompanhar, é, assim, pelo olhar do próprio Spielberg, a maneira como ele foi amadurecendo e se conhecendo como um diretor. Então, desde muito pequeno, ele foi ali experimentando e começando, assim, na arte, e aos poucos ele vai arrumando técnicas, claro que no começo muito criativas, e depois ele vai aprimorando tudo isso. E o legal aqui é que a gente vê no filme as primeiras inspirações que ele teve ao assistir pela primeira vez um filme no cinema, né? Então, a maneira como aquilo impactou ele pela primeira vez. E também toda a inspiração ali na família, né? Muito ali da criatividade, da arte, ele via muito na família, principalmente na mãe ali, que era uma figura totalmente inventiva e brincalhona, então a gente vê muito, assim, isso. É, e se a mãe tinha esse lado mais artista, o pai já meio que tinha uma pegada, com um pezinho um pouco maior ali no realismo, era um cara extremamente inteligente, então acabou passando isso pro Spielberg. E justamente eu acho que essas duas características mescladas ali, essa inteligência, esse pé na realidade, junto com essa arte, e essa criatividade, mescladas, elas trouxeram realmente, olha, uma possibilidade ali do Spielberg conseguir fluir através dos filmes dele, todo esse brilhantismo que ele tem. E o legal é que pra preparar esse filme aqui no roteiro, ele resolveu contar a história de alguns trechos da vida dele, ele selecionou ao dedo ali alguns momentos da vida dele, e são momentos extremamente interessantes de assistir. Tanto que essas duas horas e meia de filme passam, assim, rapidinho, que a gente nem percebe, a gente quer mais. É, são alguns recortes ali da vida do Spielberg, mas que se conectando, eles ficam muito interessantes de assistir. É, o filme traz alguns saltos temporais, e esses intervalos ali que não aparecem no filme, a gente entende de forma muito fluida, que são momentos mais triviais, que não são tão relevantes ou impactantes ali pra vida dele. Agora, uma das partes que eu mais gostei aqui, que acabam permeando o filme inteiro, é a gente ver o processo criativo do Spielberg, mesmo antes dele se tornar um profissional, quando ele tá ainda experimentando muito ali no cinema, e por conta própria, aprendendo e desenvolvendo técnicas de cinema, e todo mundo ficava impressionado como é que conseguiu fazer isso no filme, e aí ele explicava que ele inventou alguma maneira de criar algo visualmente incrível. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreva em todas as redes sociais, o Dog Nerd tá ali no TikTok, no Instagram, no Discord, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo, e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Dog Nerd, e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o Spielberg, além de diretor aqui desse filme, ele também é roteirista, claro, né? É, e na minha opinião, né, ele conseguiu fazer com maestria um filme à altura do diretor, que ele acabou se tornando, né? E a parte técnica desse filme é esplendorosa! É, justamente até porque o Spielberg, ele brinca muito com várias técnicas cinematográficas, justamente porque a gente vê que ele tá se divertindo ao fazer um filme sobre a paixão dele de produzir filmes, né? E toda maneira ali como ele filma e como ele registra cenas mostra toda a genialidade dele ali como diretor. Toda construção de cenas faz muito sentido com o texto em si do filme. É, por exemplo, ele brinca ali muito com o jogo de luz e sombras, né? Que é algo que, se bem trabalhado, fica muito bem aqui no cinema, né? E aqui, por exemplo, a gente tem vários momentos em que o personagem central ali passa por um momento chocante, um momento pesado, e a gente sente muito o peso disso na cena, com uma sombra que vai tomando, assim, o personagem. Ou ele se movimenta em cena pra um local que tenha mais sombra. A gente sente muito isso visualmente. O Spielberg não precisa nos contar, ele nos mostra isso, né? E aí, de repente, quando o personagem tem uma ideia ou algo que dá uma luz pra ele, realmente começa a aparecer uma luz por trás da cabeça dele. E outro ponto incrível aqui que a gente vê, como ele consegue registrar as reações dos personagens, os olhares, ele sabe exatamente aquilo que ele quer pra realmente a cena ficar bem completa. É, e uma das genialidades dele justamente é isso, né? Em qualquer meio, seja um meio escrito, um livro ou um filme, é muito mais interessante, em vez de contar o que está acontecendo na cena, nos mostrar o que está acontecendo. E o Spielberg faz isso de maneira excelente. Às vezes, algo está acontecendo e a câmera está focada no personagem pra justamente a gente ver a reação dele com relação àquilo. Ele não é um filme simples em nenhum momento. A gente vê, assim, a complexidade das cenas, muitas coisas acontecem ali. Tu vê, assim, vários personagens reagindo e agindo de formas diferentes e a gente olha pra aquela cena, ela realmente parece muito real e muito bem feita. E a gente consegue perfeitamente entender todos os sentimentos dele, dessas vivências que ele teve, tanto na infância quanto na adolescência. E a Gabi falou muito das reações dos personagens, as atuações aqui, elas são um show à parte também, né? Os dois atores, por exemplo, que fazem o Spielberg em momentos diferentes da vida do Spielberg, estão muito bem, né? O Matheus Zodian, que faz ali o Spielberg pequenininho. Aquele garoto é extremamente expressivo. Já na primeira cena, o olhar dele de encantamento já nos captura. E pra retratar ali o Spielberg já mais adolescente, a gente tem o Gabriel Labelle, que faz, assim, o Spielberg de forma muito legal, assim, tanto em cenas mais pesadas, como o Lou falou, esse filme traz algumas cenas mais densas, quanto nas cenas bem divertidas, esse menino consegue atuar muito bem. E assim, a gente fica encantado, tanto por ele quanto pelo filme. E a Michelle Williams, né, que faz a mãe do Spielberg aqui, ela tá excelente também, ela traz uma personagem que é extremamente densa, a gente vê que ela tem um lado que é muito talentoso, muito artístico, e ao mesmo tempo, ela tem uma camada ali de uma instabilidade que a gente sente já no olhar dela, e obviamente depois pelas ações. E a Michelle consegue realmente conquistar a gente, assim, com essa personagem. A gente consegue entender o sentimento do Spielberg pela própria mãe. Bom, e aí o pai, quem faz é o Paul Zenon, né, que é um personagem mais calado, mas que a gente ao mesmo tempo sente muito, tanto pela atuação como pelo roteiro aqui, qual é a visão que o Spielberg tinha sobre o pai e a importância daquela figura pra ele. É, então acho que o Paul consegue fazer um trabalho tão bom aqui, que ele pega um personagem que é mais calado, que é inteligente, mais pé no chão, e ele consegue transformar num personagem extremamente carismático. Então esse trabalho realmente foi muito bem feito. Bom, e a classificação indicativa desse filme é de 14 anos, né, e é um filme extremamente envolvente, extremamente gostoso de assistir. E a gente recomenda demais todo mundo aí pra assistir esse filme, que é uma obra-prima. Aliás, o filme é distribuído pela Universal Pictures e estreia agora dia 12 de janeiro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Os Fabermans é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra não ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto